Pessoal, hoje o vídeo é sobre borda de piscina. Estamos aqui na famosa piscina de porcelanato e nós vamos mostrar para vocês aqui como foi feita essa borda de piscina para vocês terem uma noção. Quando vocês forem fazer, uma técnica interessante aí que o nosso companheiro Davi fez. A gente vai mostrar aí. Davi vai explicar para vocês como foi feito para a gente deixar como noção básica aí no canal para quando vocês tiverem que fazer borda de pedra ou de piso cementício o sistema de corte de 45 graus nos cantos, a divisão das peças no centro. Então a gente vai fazer esse vídeo aí para vocês. Eu vou inverter a câmera agora e o Davi vai explicar para vocês como foi feito o serviço para vocês ficarem com a noção básica. Pessoal, agora é com o mestre. Mestre, como é que foi feita aí a colocação da borda? Então, para iniciar a colocação das bordas, a primeira coisa que tem que ser feita é você medir, né, de ponta a ponta. Aí você vai achar o centro da piscina e você vai jogar as peças, as peças das bordas do meio, do centro, até os cantos para ficar dessa forma aqui. Para ficar esse recorte que é essa aqui, a minha esquadrilha esse recorte igual o que está lá. Eu poderia começar também fazendo essa corte na minha esquadrilha com inteira só que tem um problema. Se eu começo inteiro lá, inteiro cá na outra ponta aí corre o risco de dar cortinho, filetinho no meio. Então a maneira correta é você medir a borda você paginar primeiro achar o centro da piscina e jogar para os cantos que assim não tem problema. Você tem um aproveitamento melhor das peças você não vai perder peças e não vai ficar um serviço feio com um recorte bem no centro da piscina. Essa é a maneira correta. Aqui a gente utilizou argamassa branca para não sujar a pedra e não manchar. Agora o rejunte ainda não está feito porque ficou do proprietário da obra estipular qual vai ser o rejunte. E é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada como é que ficou todo o contorno da piscina, pessoal? Como o Davi explicou as pedras foram assentadas com argamassa C3 nós indicamos a argamassa C3 da Quarto Sulite que é uma das melhores no mercado. O contorno da borda todos os cantos foram feitos com 45 como vocês podem ver aproveitando o máximo das peças no sistema de assentamento que o Davi mencionou padronizando cada lateral da piscina para que as peças dessem é o máximo das peças inteiras possível e nos cantos os cantos ficassem com recortes bem próximos um do outro bem parecidos. Então, dessa forma os dois lados do recorte ficam praticamente idênticos e a gente aproveitando o máximo das peças. É isso aí, Davi, excelente trabalho mais uma vez obrigado por ajudar a gente nos vídeos. É isso aí pessoal, mais um serviço realizado aqui Davi, Equipe Azulvegista paginação inicial cortes feito com serra mármore disco especializado colagem com argamassa adequada rejunte feito de maneira adequada não tem como dar errado fazendo a programação do serviço e o assentamento de acordo com as normas pessoal, fica tudo bem. Se você quer fazer o trabalho da sua casa quer economizar como mão de obra nunca teve experiência nenhuma com a construção o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulvegista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu pessoal! Mais uma vez agradecemos curta ou compartilhe deixe seus comentários novos comentários torna uma nova matéria Valeu pessoal! Um abraço! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!